Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, like no vídeo e também me segue lá no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Excelente domingo, né? Que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje dia de jogo, né? Hoje, às 18h30, temos São Paulo e Juventude. Jogo lá no estádio do Mané Garrincha e promessa de público assim, mano, absurdo. São Paulo lota aonde quer que vá, né, rapaziada? Só para efeito comparativo, na última partida, o Juventude também jogou em Brasília com um mando, né? A partida foi contra o Atlético Mineiro. Sabe quantas pessoas tinham? 9 mil pessoas. Já vendidos, desde ontem, já tinham mais de 40 mil ingressos vendidos. A torcida do São Paulo é um absurdo, onde quer que esteja. Não depende se é em Brasília, se é lá no Nordeste. Mano, em qualquer canto do país, a torcida de São Paulo faz um lindo espetáculo e hoje não será diferente. Vamos para a provável escalação? Todo mundo curioso aí para saber. Temos muitas mudanças, né? Temos a dúvida do Caleri. Temos jogadores suspensos, como os laterais. Temos retorno de suspensão, como o Luiz Gustavo e também o Alan Frank. Então vamos lá. São Paulo vem a campo com o Rafael no gol. Na direita, Rafinha, de volta ao time titular. Na esquerda, Patrick, também de volta ao time titular. Dupla de zaga com o Alan Frank e Arboleda. Meio de campo com o Luiz Gustavo e Bobadilha. Primeiro meio de campo formado por esses dois jogadores juntos. E aí, um quarteto de ataque com o Luciano, Lucas, Ferreirinha e provavelmente o André Silva. Esse provável São Paulo hoje para as 18h30. Não é aquele horário tradicional de domingo, às 16h. Vamos falar de palpite? Jogo complicado. Juventude é um time encardido de se enfrentar. Uma equipe assim que tem muita qualidade. Vai ser um confronto totalmente difícil. Eu acho que São Paulo consegue uma vitória por 1x0, rapaziada. Meu palpite é 1x0 com o gol do Luciano. Gol do Luciano, meu palpite. 1x0 para o São Paulo, três pontos para casa. E esses três pontos a gente precisa buscar porque ontem as três principais equipes do campeonato venceram. Os três times que são na nossa frente venceram. O líder Botafogo venceu o Internacional em casa. O Palmeiras venceu a equipe do Cruzeiro. E o Flamengo venceu de virada a equipe do Criciúma com um pênalti polêmico, hein, rapaziada? Vocês acompanharam aquele pênalti lá do Flamengo, né? Que o jogador chutou a bola em cima da outra bola que já estava na jogada. Então o São Paulo precisa buscar esses três pontos aí. Se quiser continuar sonhando ainda com a possibilidade de um título, né? Já que os três adversários que estão na nossa frente conseguiram esses três pontos que foram de maneira, assim, importantíssimas. E vamos lá, para essa partida o São Paulo tem relacionado pela primeira vez desde seu retorno o Igor Lisieiro. O Lisieiro que voltou depois do empréstimo, né? Foi relacionado pela primeira vez e viajou com a delegação e está neste momento em Brasília com todo o elenco são paulino, né? Ele que é aos 26 anos de idade, já tem mais de 100 jogos com a camisa de São Paulo, já foi campeão do Campeonato Paulista lá em 2021 e agora está de volta. Informação muito legal, né? Já que o Lisieiro voltou aí para vestir a camisa de São Paulo novamente. Ele pode ganhar uma vaga, quem sabe, né, rapaziada? Já que hoje nós temos o nosso lateral titular suspenso, que é o Wellington e também no meio de campo aí está procurando vaga, né, rapaziada? Então, São Paulo está aí com o Lisieiro de volta. Eu acho interessante. Vamos dar oportunidade, né? Se ele aproveitar, ele joga. Se ele não aproveitar, ele será negociado novamente. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam sobre a volta do Lisieiro, rapaziada. E agora nós temos uma grande notícia aqui, hein? O Rodrigo Nestor está no radar da equipe do Bolonha. Galera, para quem não conhece, o Bolonha é uma equipe de tradição e, ó, vai disputar a Champions League nesta temporada. Foi uma das grandes surpresas aí do Campeonato Italiano, comandada, né, treinada aí pelo técnico Thiago Mota, que é um brasileiro que fez muito sucesso, por exemplo, na equipe do Paris Saint-Germain. Vai jogar a Champions League e está no radar aí a contratação do Rodrigo Nestor. Até o momento, não houve, né, um contato inicial, não houve, né, nenhuma conversa inicial, mas tem duas situações muito importantes. O Bolonha deve sinalizar e pode sinalizar uma proposta de 15 milhões de euros. É muita grana para a equipe do São Paulo. Rodrigo Nestor, que tem 23 anos e 200 jogos com a cabeça do São Paulo. Inclusive, completou aí nesta última partida. Duas situações. Primeiro que não houve, né, ainda essa conversa inicial. E segundo, o Rodrigo Nestor está em trâmites aí para tirar o seu passaporte com cidadania europeia. E por que isso influencia bastante na negociação? Porque o Rodrigo Nestor pode chegar lá e não ser considerado um jogador estrangeiro. Então ele chegaria como um jogador europeu aí e não contaria como esse jogador estrangeiro. Então isso é muito importante também para a equipe do Bolonha. Só que esse passaporte só vai sair no fim do ano, numa outra janela. Então o São Paulo, até o momento, não está aí, vamos dizer assim, na esperança de vender o Rodrigo Nestor agora. Por conta desse trâmite na documentação, ele pode, né, e a diretoria admite, inclusive, de que ele saia em dezembro, né, galera? Então o Rodrigo Nestor pode sair para a equipe do Bolonha ou para algum outro tipo. Mas em dezembro, agora, nesta situação que as equipes e a negociação se encontram, é difícil. Mas, sinceramente, agradeço o Nestor pelos 200 jogos, pelo gol que ele fez na Copa do Brasil. Mas 15 milhões de euros está muito bem pago, rapaziada. Está muito bem pago pelo Rodrigo Nestor. Eu, sinceramente, negociaria se chegasse essa proposta hoje na minha mesa. E se eu fosse o cara assim, ó, que definisse as negociações de São Paulo, chegou a proposta aqui na minha mesa. Aqui, ó, 15 milhões pelo Nestor. Obrigado, Nestor. Forte abraço. Vamos para outra. A vida segue. Uma hora você iria sair de São Paulo. Você tem vontade de jogar na Europa. Mano, é assim que funciona o futebol, rapaziada. 15 milhões de euros. Tem que aceitar, né, não? Então, mais uma vez aí, quero saber a opinião de todos vocês. Falamos sobre o Liseiro. Falamos sobre o Rodrigo Nestor. E agora nós vamos falar de uma saída confirmada, né? De maneira oficial, o São Paulo vendeu o volante Gabriel Neves. Lembrando que ele estava emprestado, tinha contrato. Já rescindiu esse contrato, né, mas por conta, né, dos direitos econômicos que o São Paulo tinha, né, cerca de 60%. O São Paulo vendeu por 4,4 milhões de reais o Gabi Neves para os estudiantes. Ele não permaneceu na equipe do Independiente, que tinha uma opção de compra de cerca de 16 milhões de reais. 3 milhões de dólares na cotação aí atual. Dava 16 milhões de reais. E ele fechou e, inclusive, já foi anunciado, galera. Ontem mesmo ele foi anunciado como reforço do estudiante. Já fez toda aquela parte de exame e já treinou com a camisa aí de um dos maiores clubes do futebol argentino, Gabi Neves, o novo reforço do estudiante. Então, para todo mundo que está perguntando, e alemão, tem uma possibilidade de ele voltar de empréstimo? Agora, já não existe mais porque ele é contratado de maneira definitiva. Não é empréstimo. Ele rescindiu o contrato, tanto com o Independiente, tanto com o São Paulo. E agora, reforço da equipe do estudiante. Beleza, galera? Então, só para atualizar vocês aí, por 4 milhões de reais, São Paulo ganhou esse dinheiro aí. E tinha investido lá em 2021 8 milhões na cotação da época. Foi um jogador que a gente criou uma expectativa que vinha de uma boa temporada do Nacional, que vinha de convocação para a Seleção Uruguaia. Mas que quando ia engrenar, quando ia mostrar o seu bom futebol, ele acabou tendo lesões. Não foi só uma. E aí, o jogador acabou deixando o Tricolor primeiro para o empréstimo. E agora, de maneira definitiva, agora já não tem mais nenhum vínculo com a equipe do Tricolor. Vamos, quem sabe, encontrá-lo em Libertadores, em Sul-Americana. Vai defender as cores aí do estudiante. Beleza, galera? Só uma informação, uma atualização, né? Como eu já tinha adiantado para vocês no vídeo de ontem, Marcos Antônio é o novo reforço do São Paulo. Agora também, de maneira oficial, já tinha adiantado. Só trazendo essas atualizações aí para quem não acompanhou. E só para enfatizar um pouquinho mais aqui, o jogador deve chegar, deve não, vai chegar nesta semana. O São Paulo acertou aí um empréstimo de uma temporada até o meio do ano que vem. O jogador vem da Lazio, né? E aí tem uma opção de compra. Caso atinja algumas metas, em questão de minutos, muitas coisas envolvidas, aí o São Paulo tem uma obrigação de compra. Mas o jogador deve ganhar muitos minutos. Pesou na negociação o chapéu que o São Paulo deu na equipe do Flamengo, a vontade do jogador. Porque no Flamengo, em tese, vamos falar assim, ele seria só mais um. Ele chegaria para disputar a posição e, muito provavelmente, seria a reserva. Já no São Paulo, com as lesões do Pablo Maia e também do Alisson, ele teve essa conversa e foi prometido muitos mais minutos para ele. Então, ele chega aí com a expectativa de ser um jogador importante para o elenco, um jogador importante para o time, sempre tendo muitos jogos aí com a camisa do São Paulo. Então, isso pesou demais na decisão do jogador. O São Paulo chegou com proposta na mesa rápido depois da lesão aí e fecha a contratação do Marcos Antônio, que chega nesta semana. O anúncio já está preparado, tá bom, galera? O anúncio, o marketing do São Paulo já preparou. Está aguardando apenas aqueles trâmites finais de negociação, questão de exame, né? A negociação está, sim, fechada. Então, está aguardando apenas aqueles trâmites aí. O jogador deve ser anunciado entre segunda ou terça-feira. Mas, para quem está perguntando, é, irmão, é certeza? Sim, é certeza, já está confirmado de que ele é um novo reforço da equipe do São Paulo de maneira oficial, como eu disse para vocês, apenas aguardando aí a confirmação nas redes do nosso clube. Então, reforço chegando aí para o meio de campo. Muita gente perguntando quando ele vai estar regularizado, como é que vai ser essa situação aí, como ele vai poder ser inscrito para as outras competições. Sim, normalmente, pode ser inscrito para as competições aí do brasileiro normal, para as outras competições aí. Isso aí a gente vai aguardar para trazer, porque precisa primeiro o jogador chegar. Então, aí, quando vocês quiserem saber datas, aí a gente vai ter nesta próxima semana para trazer essas atualizações para vocês aí, tá bom? Tiago Mendes, informação importantíssima agora de última hora, tá bom, galera? Surgindo nesta manhã de domingo. Nós vamos ter uma confirmação segunda-feira, também conhecido como amanhã. Então, no vídeo de amanhã, a gente promete muita informação para você, porque vai vir uma bomba, bomba, bomba aí do Tiago Mendes. Uma informação quentíssima, acabou de surgir aqui, mas nós só vamos soltar no vídeo de amanhã essa confirmação aí de uma informação importantíssima sobre o volante Tiago Mendes. Coisa boa, hein, rapaziada? Então, espere. Vocês não perdem por esperar. Tem uma informação importantíssima que a gente vai soltar só amanhã. Galera, tô dando uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá muito, muito equilibrado, mas o Botafogo já deu uma disparada. Botafogo ganhou e foi pra 39, Palmeiras ganhou e foi pra 33, mas ainda com o jogo a menos, Flamengo ganhou e foi pra 31, mas com dois jogos a menos em relação ao Botafogo e o São Paulo tá com 30. São Paulo vencendo, chega a 33, fica na mesma quantidade de jogos que o Botafogo e fica a seis pontos aí. Falta um turno inteiro, né, rapaziada? Dá pra sonhar, né, rapaziada? Seis pontinhos só? Beleza. Mas, primeiramente, temos que fazer o nosso dever de casa, fechou? Então, se você é novo aqui no canal e quer diariamente acompanhar todas essas notícias, não esquece, se inscreve aqui embaixo. Todo mundo que tá acompanhando até aqui, dá moral pra gente aí, rapaziada. Fortalece o engajamento, deixa o like no vídeo, deixa os comentários aí também com as suas opiniões, fechou? Volta amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu.